Música O Superior Tribunal de Justiça anulou sentença de reconhecimento de união estável em que as partes não tiveram a possibilidade de se manifestar sobre documentos juntados pelo Ministério Público no parecer. O caso é de uma mulher que moveu a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Na Justiça, ela contou que conviveu com um ex-companheiro incapaz entre 2002 e 2013, período em que adquiriram patrimônio comum. O Ministério Público atuou no processo como fiscal da lei em razão da existência de parte interditada. Em primeira instância, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento da união estável, determinando a partilha dos bens comuns e fixando pensão alimentícia em favor da autora. Representado pela filha curadora, o ex-companheiro recorreu alegando que o promotor atuou em prejuízo aos interesses dele ao juntar no processo informações obtidas na internet que serviram de fundamento para o juiz reconhecer a procedência do pedido da autora. Disse ainda que não teve a chance de se manifestar sobre tais informações que tratam sobre a duração da união estável. A sentença, no entanto, foi mantida pelo Tribunal Estadual. No STJ, o relator ministro Moura Ribeiro anulou as decisões anteriores e determinou a reabertura da fase de colhimento de provas. O magistrado entendeu que não foi dada a oportunidade ao ex-companheiro de se manifestar sobre os documentos obtidos pelo promotor de justiça que atuou na ação. E destacou que os documentos foram juntados sem consentimento dele, que foi surpreendido pela inusitada atuação instrutória do MP no caso.